Trabalhar na área de Invo requer, além de muito conhecimento, uma coisa fundamental, que é a prática. E foi pensando em você que está começando agora na área que fiz essa série com pepinos que vou pegando no decorrer da semana, para que quando você pegar situações parecidas, saiba o que precisa ser feito. A situação aqui, um HD único, eu estou com preguiça de salvar todas as coisas, formatar e jogar de novo para o HD, eu estou fazendo aqui, HD de 200 e poucos gigas, Aomei Partition, aquele programa lá do site do Azarado, quem não conhece, eu mandei passar o Aomei na máquina, instalei, fui até o programa e falei com ele, está aqui um HD inteiro, divida esse HD em duas partes, divida em duas partes, que aí quando ele reiniciar o HD já vai estar particionado em dois, eu vou jogar todo o conteúdo da pessoa para a segunda unidade, esse computador aqui vai ter que ser formatado, e pronto. Quando ele já está iniciando, está funcionando o computador, mas dá para acessar o Windows, apesar de ele estar ruim, está com alguma falha, então porque a pessoa tem que trocar o sistema operacional, é o caso aqui, esse Windows 7 aqui não está mais servindo para o que está feito aqui no escritório de advogacia, então tem que trocar para o Windows mais novo, é um negócio de um programa deles aqui. Eu dividi o HD por Programação, não vou precisar fazer backup, eu vou entrar aqui agora e vocês vão ver aqui na unidade, quando eu clicar em computador, o HD ele estará em duas partes, o Aomei Partition fez isso, vou pegar o conteúdo da pessoa, jogar para essa unidade que é para guardar, a unidade de arquivamento, e pronto, vou reiniciar o computador e vou formatar, vou formatar apenas a primeira unidade, é como se eu tivesse particionado já no início, lembrando que isso só dá para fazer se vocês estão formatando em MBR, se vocês estavam em UF, isso tem que ser criado em UF, MBR, MBR, UF, UF, não pode ter a mistura de um com o outro. Aqui eu ligou o computador, temos aqui os dois HDs, divididos agora como eu queria, passando agora o conteúdo da unidade C para a unidade de arquivamento, depois eu troco a letra lá no sistema para D, agora reiniciando esse Windows 7 aqui, já vou colocar aqui uma mídia de Windows, vai ser um Windows 8 que eu vou colocar aqui, não é o Windows 8.1, vou formatar com o Windows 8, que na minha opinião é o Windows mais estável que fizeram até hoje, eu nunca tive problema com o Windows 8, já tive com o 8.1, o 10 direto, o Windows 7, XP até, mas eu ainda não tive problemas com o Windows 8, então é ele mesmo que eu vou colocar. Aqui entrando aqui no boot, dando aquela sequência do F9, é o 12, boot menu, aqui DVD, acelerar aqui o boot para vocês verem, iniciar o DVD e tal, aqui, aquele setor de dividir, notem que aqui ficou o arquivamento e a parte para formatar, vou apagar então a unidade que está com o Windows 7, apagar aquele sisteminha dele pequeno também, está em MBR, então, ou seja lá, posso criar normalmente, ele vai aceitar, com isso, eu não vou precisar fazer o backup voltando para o HD, gente, preste atenção nisso, quando vocês forem formatar um computador por algum motivo e o HD está único, dá para poder dividir o HD pelo A ou Amei, mandar avançar, instalar, tranquilamente. Aqui já está o Windows 8 na tela, sem estresse, aqui o iniciar, computador, valeu, já troquei a letra da unidade, todo mundo ficou feliz, um joinha para vocês. E aí, como é que você vai fazer quando você tem que formatar um notebook, e a pessoa ali está com a senha, te dá para você, salva as coisas aí para mim, e quando você vai ver ali o computador, está com senha, a pessoa é muito perto, né gente? Vamos aqui ao nosso queridinho do canal do Azarado, o nosso Laser Soft Recovery, colocar aqui para dar boot, que eu tenho que tirar a senha da pessoa, né? Eu não quero nem ligar não, eu vou tirar a senha, que aí para quando a pessoa falar assim, ah, como é que você salvou minhas coisas e estava com senha? Para o pessoal ver que aquilo ali não serve de nada. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona em tempo real, as aulas todas, na descrição do vídeo. Apareceu o Laser Soft, a primeira opção mesmo, Tempo para tomar o meu delicioso iogurte aqui, olha que beleza, olha. Hum, sabores artificiais, coloridos artificialmente. Hum, tá aí, apareceu já no boot, está lido. Vamos nós, né? Então, cadê Password, Password Recovery, Reset o Windows Password, Todo mundo vendo aí em tempo real, azarado quebrando as senhas, De Windows, apareceu o Windows da pessoa, Próximo, Next, Aparecem os usuários, Dentre os quais o nome da pessoa, Pode ser senha de administrador, Pode ser que é um, tanto faz. Next e Reset, Reset um lock, Resetando, Olha lá, Password foi resetado com sucesso, É fixe, mandar reiniciar. Cliquei em chutidão sem querer. Ai, que burro, dá zero para ele. Tá aí, gente, apareceu. Vocês que estão querendo descobrir os podres aí do pessoal, Que está aí no computador, salvo aí com senha? Tá aí, gente, passei. Não tem nada na área de trabalho, Não deve ter muita coisa para salvar, Mas está feito aí, ó. Agora é sabadão, fim de noite, Estou aqui terminando aqui um terceiro notebook aqui, Estou instalando aqui. Isso aqui é basicamente, Tem que trocar um teclado dele, Que está com tecla agarrada. Eu vou te contar, Vocês aí vão pegar muito pela frente, A troca de teclado, É uma coisa meio comum de quebrar. É uma das desvantagens de notebook, Computador quebrou, Teclado de computador, Você vai ali na padaria mesmo, No açougue, E compra um teclado. Notebook, Cada modelo tem o seu, Só consegue, Caro pra caramba, Horroroso, Muito ruim. Mas o que que leva um cara, Isso aqui é mais um desabafo, Do que a troca de teclado. O que que leva um feliz desse aí, Um corno desse aqui, A fazer um teclado, Como todo notebook, Quase você abre, Tem as travinhas, Você tira o teclado, E põe outro. Pronto, Acabou, Te dá um abraço. O que que leva um cara, A botar um teclado desse, Numa carcaça lacrada, Para que você, Quando vai trocar, Uma coisa que é simples, Para todo mundo, Você tenha que abrir, E tirar, Todos os componentes, Todos, E trava da brabo, Ainda aqui por cima, Ainda aqui ó, Tem que tirar, Tudo que é componente, Para ter acesso a uma porcaria, De um teclado, Para trocar, Mas tá de brincadeira, Uma concessão, Meia hora de tapa na cara, Dica geralmente, Para o Windows 7, Aqui ó, Tela azul, Foi instalada uma peça, Qualquer aqui, Eu não sei qual, A pessoa instalou aqui, Não sabe qual, Não sei se foi aquela Wi-Fi, Isso serve para qualquer peça, O que é que vocês vão fazer gente? Tela azul, Reinicia o computador, F8, Para o Windows 7, XP, Vista, Para os outros, Quando não shift e F8, Pode ser também shift e F10, Atenção, Esse aqui é o F8, Porque é o Windows 7, Entre no modo de segurança, Atenção para essa dica, Que ela é importante para vocês, Modo de segurança, O modo de segurança, Ele não dará, A tela azul, Devido a instalação de hardware, Incompatível, Porque ele carrega, Sem os hardware, Instalados, Os drivers, Vamos lá, Aqui vai entrar, A tela grandona, É uma dica muito útil para vocês, E se eu instalar de novo, E der problema de novo, Eu tiro de novo, Vamos lá, Entrou aqui o, O sistema na tela já, Sem, No básico, Sem os drivers carregados, O que que vocês vão fazer, Vocês vão lá no gerenciador, Gerenciador de dispositivos, E aqui é o seguinte, Vocês vão desinstalar, Algumas peças, Algumas, Dentre elas, A placa de vídeo, Botão direito em cima, Uninstall, Ou desinstalar, Tanto faz, E isso aqui é fundamental, Manda deletar, O software, O drive, Tem que mandar deletar, Pronto, Saiu a placa de vídeo, Vocês também tem que deletar, Algumas aqui, Pode ser, Por exemplo, Placa de som, Se aparecer a opção, De desinstalar, Apareceu aqui, Igual está, Sem aquele, Excluir drive, Não precisa, Só os que aparecem, Excluir drive, Entenderam? Esses são os que deram problema, Adaptador network, Aquele pequenininho lá, Desinstalar, Apareceu, Delete, O drive, Então, Manda, Manda pra vala, Um outro aqui, Deixa eu ver se tem outro, Outro que vocês tem que dar atenção, São as USBs, 3.0, Aquelas que são instaladas, Via programa, Tem que fazer isso com elas também, Vou mandar reiniciar agora, Desinstalei, E mandei apagar o driver, Do vídeo, Da rede, Da USB 3.0, Se alguma delas, Foi o defeito, Foi o causador da falha, Da tela azul, Será resolvido, E vai voltar normalmente agora, Atenção pra esse detalhe, E aí, O que vocês podem fazer pra resolver, Caso tenha resolvido, Vocês podem baixar um outro, Outro driver, De uma outra versão, Pra tentar resolver, E mesmo assim, Quando não, Aí é sim, Incompatibilidade da peça, Com o sistema operacional, E aí, Vocês vão ter que colocar, Outra peça, Pra fazer aquela função, Ou trocar o sistema operacional, É a saída que vocês tem, Ah, Tá aí gente, Entrou o Windows na tela, E um joinha de dedo amarelo, Pra vocês, Agora vou instalar uma uma, Pra ver quem é o causador, Qual que estava ruim, Aí o motoqueiro aí, Ó, É o motoqueiro fazendo merda, Aí um cara entra pra esquerda, O motoqueiro se afunda, Para choque de moto, É a cara, Aí eu chupo aqui de rua, Não adianta fazer a cara feia não, Agora pessoal, Titio Azarado ensinando uma coisinha pra você, Que está começando agora, Na área, Ligou o computador, Estou aqui hoje no escritório, Que hoje não é de advocacia, Hoje é contabilidade, Eu não sei o que um contador faz direito, Mas, Vamos lá, Não deu boot, Temos aqui o HD ligado, Temos aqui, O DVD e o HD, Tranquilamente, Ligado respectivamente, Nos seus cabos IDE, Nos seus cabos SATA, E o cabo de energia elétrica, Mas não deu nada, Pressione qualquer tecla, Pra iniciar, Tal, 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 Vou dar aqui um CTRL ALT DEL, Ou reiniciar no botão, E vou entrar no BIOS, Eu só adoro que o Nazarado, Bota o BIOS, BIOS, E aqui é o seguinte, Eu não precisei mudar muito não, Tem um lugar aqui, Que eu consigo, Ver o que tem aqui, De coisas plugadas no HD, Ou não, Geralmente as placas-mães, Tem isso, Não consta, O HD, Consta o DVD, Quando isso aqui aparecer, Pra vocês gente, O computador ligou, Não encontrou, Pressione qualquer tecla, Porque eu não encontrei o boot, Já entrem aqui, E vejam, Se o HD, Foi reconhecido, Pela placa-mãe, Se não foi, Vamos de lógica, O CD, O DVD, Foi, Então, Significa que, Esses dois cabos aqui, Estão passando dados, E corrente, Provavelmente, Esses dois aqui, Não estejam, Vou desligar, De um jeito bem carinhoso, Que é, Manual Out, No meio da cara, E vamos lá gente, Vamos fazer uma coisa óbvia então, Vou soltar os dois cabos do HD, Pode ser o cabo de dados, Pode ser o cabo de força, Pode ser, Alguma das entradas, SATA, Ruins, Deixa eu ver se esse aqui, Está reconhecendo, De cara, Eu já vou saber, Se o HD está quebrado então, Ou não, Troquei um pelo outro, Troquei o outro pelo um, Usar a energia elétrica aqui do, Do candango aqui, Cabe de dados dele, Também, E vou ligar, Energia elétrica, Power, Ligou, Pim, Sinal que ele está funcionando, Se não aparecer nada na tela, Então é a tela que está ruim, Monitor quadrado, Que é difícil de encontrar hoje em dia, Olha lá gente, Que beleza ó, Iniciando o Windows, Está dada a solução, Ou é o cabo de dados, Ou o cabo de força, Ou a saída, Entrada, SATA, Vocês tem que ter na bolsa de vocês, Aquilo que eu falo sempre, Vocês tem que ter um certo acervo de peças, Para quando der esse problema, Você poder trocar ali com o cliente, Então eu já tenho aqui na, Eu vou separando aqui, Meu adaptador de fonte, Já vou separando aqui, O cabo SATA, Que eu tenho, Que eu fico roubando, Quando chega a placa mãe, Eu sempre pego para mim, E vou colocar, Conserto mais as pecinhas, Para vocês aí, Esse aqui como foi rapidinho, Ela vai uns 100 reais, Está muito bom, Vou botar a pecinha também, Esse aqui custa uns 10, Esse aqui também, Então ela vai 20, 80 de concerto, 30 de visita, 50 de concerto, Está beleza, Vou fazer o DVD funcionar agora, E fui! Nossa, Que hora mais feliz, Vou ligar aqui um, Estabilizador aqui, Que é o daqui do Defeito, O meu break, Ah, Temos aqui esse, Estabilizador, Põe lá, Porque está faltando tomada, Beleza, Não liga, Lica o Reza Bravo, Lembram disso aqui, A olhinha de como é que troca, Esse, Negocinho, Você vê que todos eles, Tem aqui no, No fundo aqui, Uma, Será que eu tiro isso aqui, Na base da unha? Tiro não, Todos eles, Embaixo deles, Tem uma, Negócio ali do lacrime, Com o fusível, Queimado, Economizaram, Aqui não botaram nenhum, Como eu tenho outro, Aqui do lado, Está ruim, Vou caçar o fusível dele, E vou ver o que vai dar, Esse aqui, Vem com dois, Beleza, Que maravilha, Já vai servir para o de casa, Já vai ficar com dois, Funcionando então, Todos os dois, Quebrados, Fazer o que? Pelo menos eu vou pegar, Vou pegar o, Vou pegar o negocinho dos dois, E vou guardar, Isso aqui sempre serve, Notebook, Travando tudo, Uma lentidão só, Então, Pentium, O Pentium é um lentium, Vamos ter, Vamos de Hirens Boot, Pegou certinho a bolinha ali, Colocar aqui, Vou dar boot, Tá aí, Hirens Boot, Mini Windows XP, Caso ele não servisse, Eu colocaria o DLC Boot, Que lá tem um mini Windows 10, Esse aqui, O Windows 7, Vai servir, O Hirens serve para o Windows 7, De cara aqui, Quando o laser, Uma dica, Quando o Hirens Boot, Já fica demorando, Muito tempo, Para entrar na tela, De configuração dele, Com as coisas, Olha o tempo, Que está levando isso aqui, Ele normalmente, Entra direto, Quando ele fica demorando, A carregar, HD está ruim, Já de cara, Já dá para saber, Sintomas já de HD ruim, Demora a aparecer as coisas, Na tela, Isso aqui, Demora bastante, Ele tem que aparecer rápido, Nele, Nós vamos no menu dele, Programas, Tem que ir a parte do HD aqui, O hard disk, E aquele que tem o nome ali, Quase grande, Error scan, Sempre é aqui, Que vocês vão, É a opção mais, Conveniente para vocês, Decore, Já era para tentar, Do programa, Está demorando, Porque provavelmente, HD ruim, Está batendo ali, 45 graus já, Error scan, E health, É o que interessa, Para vocês, Em erro, Scan, Dê em start, E aguardem, Vai encher aqueles quadradinhos, Se pegar algum vermelho, É um teste demorado, Mas tem que ser feito, Passamos verdinhos, Pegou algum vermelho, Em alguma ponta qualquer, Ou 2, Ou 3, Ou 10, Não importa, HD ruim, É lixo, Tem que ser trocado, Não pegou nada, Aí sim, A gente pode formatar, Não vai formatar, Perder tempo, Quebrar a cara, E continuar lendo, Do mesmo jeito, Tem que perder o tempo, Com o teste, Fazer o que, Esse outro aqui do lado, Também está bravo, Vai com HD regenerator, Nem o Hinesboot, Conseguiu ler, Vou dar boot, Pelo DVD aqui, O HD regenerator, É aquele que consegue, Corrigir alguns setores, Defeituosos, Para que o HD, Vá para frente, Para pelo menos, Salvar as coisas, Do cliente, Quando o HD, Nem consegue ser lido, F12 boot, Aí eu dei um corte, Estou passando aqui, O HD regenerator, Que demorou muito, Mas ó, Escutaram o barulho, Já pegou, Um erro, HD quebrado, Que já é lixo, Pode jogar fora, Eu só vou deixar, Fazer o teste, Para tentar avançar, Mas está aqui ó, Pausou, Deu barulhinho, Está quebrado, Não tem mais o que fazer, Aqui para você, Que vai, Consertar notebook, Agora que é pegar, Uma prática boa aqui ó, Dica de técnico, Fanfarrão hein, Os parafusos, Do fundo de notebook, Gente, Eles tem, Muitos, 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 Tamanhos diferentes, São larguras diferentes, Olha ali na frente ó, Toda vez que eu vou abrir um notebook, Você está vendo ali, Que tem um monte de parafusos diferentes ó, É grosso e comprido, É pequeno, Prateado, É isso e aquilo né, Mas aqui atrás, Eles tem um formato, Tem um desenho, Está vendo, Eu coloco, Conforme eu vou tirando os parafusos, Eu vou fazendo um desenho, Delimitado, Mais em cima de onde estiver consertando, Exatamente com, O local, Onde os parafusos estão, Eu não posso tirar tudo gente, Colocar tudo, Numa, Junto, Um com o outro, Num lugar, Depois eu não sei ali, Qual é qual, Eu posso, Estourar, Boca de parafuso, Posso colocar ali, Não vai dar, Eu vou ter que ficar chutando, Para saber onde é que eles saíram, Antes de vocês abrirem, Façam o que eu fiz ali, Separem, É, Coloquem os parafusos, Fazendo um desenho, Para que quando vocês vierem encaixar, Vocês saibam qual parafuso, Saiu de qual lugar, Pronto, Terminei, Consertar, Tive que trocar a memória aqui, Mas ó, Já sei exatamente, Agora eu vou tirando lá, Do desenho que eu fiz na mesa, Lá dos parafusos, Exatamente qual parafuso, É de qual lugar, Só venho colocando aqui, Fiz um desenho lá, Acompanhando, E agora eu vou aqui, E vou fechando, Olha que beleza, Tem como errar? Não tem né, Aí, Nada substitui o talento, Notebook torrando aqui, Esquentando, Dá para fritar um ovo, Para variar, O notebook da Dell, Dessas empresas assim, Fazem isso, Normalmente HP, Desmontei, Muita poeira aqui, No sulco, Do, 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 Do nosso dissipador de calor, Aulazinha de como é que faz isso, Aí no final, Na descrição do vídeo, Mas aqui gente, O vento tem que passar por aqui, Como que vai passar, Se está tampado aqui, Toda vez que vocês forem abrir o notebook, Já de cara, Vocês tem que ter pasta térmica, Na bolsa de vocês, Tem que ter aquele tal, Daquele pincel, Aquela coisa de sempre, Sempre a mesma coisa, Pasta térmica, Um monte logo, Vocês sempre que vão, Que forem abrir para limpar, Por causa de aquecimento, Essas coisas, Já aproveita gente, Já soltem o processador, Que geralmente é relativamente fácil, De soltar, Eles ficam todos presos, Nessas bases, Mas olha isso aqui, Como é que vai passar o, O ar, Quente, Que fica preso aqui, Para o externo, Para fora, Fechou aquilo ali, Agora dá para ver mais ou menos, Ele fecha com cobertor de poeira, E endurece, E pronto, Isso gera o aquecimento principal, Que fazia com que ele, Ele estava desligando aqui, O tempo todo, Aquecia demais e desligava, Claro, Limpeza agora, Pincel, Isso aqui já, Já foi tirado, Limpa o cooler, Também, Pincel básico, Desse grosso, E passa a moda bangu, Bem força mesmo, Para quebrar, Coisa curiosa né, Aqui ó, Em caso de incêndio, Não use o elevador, Use as escadas, Use as escadas, Use água, Nunca vi ninguém apagar fogo, Com escada, Entendeu? Que burro, Outra dica de técnico, Que poucos aí sabem, Tem a ver com o uso da memória, Eu estou aqui fazendo um teste, Aqui na casa de um cliente, Para um HD regenerator, Tem que saber se o HD dele está ruim, Só que o teste, Dependendo do tamanho do HD, Gente, Demora muito, Demoram horas, Olha só isso aqui gente, O teste está passando, Feito via DVD, Está vendo ali? Eu não preciso deixar o teste no HD da pessoa fazendo, Ou então, A correção, E deixar o meu DVD na casa da pessoa, Eu posso tirar, Olha que coisa curiosa, Coisa poucos sabem, Mas como é que pode? Você tirou o DVD, E está continuando o teste passando? É gente, Tudo que é instalado, Que é feito por esse negócio, Isso vai para a memória, A memória, Ela pega aquele, Processamento, Aquelas coisas ali, Todas de programação, E joga para ela, Os programas, Eles rodam, É na memória gente, Você tem a mídia, A mídia só serve para jogar, Para jogar os programas para ela, Vocês podem sair, Deixar fazendo o teste, E levar, E levar a mídia de vocês, Não precisa deixar com o cliente não, O teste continuará sendo feito,